Resolvi literalmente Revelar minha paixão O que vou dizer agora Não é da boca pra fora É a onda do coração O que vou dizer agora É a onda do coração Amor, amor, amor Te amo 24 horas Meu amor é transparente Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 Amor, amor